Daí galera, hoje vou fazer um review pra vocês do carinha chamado Swift Audio WS70 Ou Swift Audio WS70 Ele é um transmissor wireless Assisti alguns reviews na internet O pessoal falou que perdia ganho E eu toco música pesada, então fiquei meio incomodado Mas cara Aqui tá só com Distortion, DS1 Vou ligar agora o O Cara, se tá falando que perde ganho Não tô sentindo Tá realmente muito bom Tá muito bom Eu prefiro usar o transmissor ao invés de usar o cabo Essa é a vibe da Pará Tô bem feliz com a compra Deixa eu mostrar aqui Então, uma coisa que eu notei diferente é o seguinte Isso é diferente Que se você tocar limpo Quando você sai do silêncio pro som, pra nota Ele tem um degrauzinho Mas cara, é praticamente imperceptível Se o cara não sabe que você não tá usando isso, o cara não vai perceber Não tem como Não fica abafado, fica cristalino, fica bom pra caramba É foda Então, você pega a guitarra, eu não uso o cabo mais Não precisa usar Eu pego a guitarra, vou pro sofá Você pode andar com a guitarra na casa, dentro da tua casa O tamanho Você pode andar com ela tocando uma parede, duas paredes Tranquilo É muito bom mesmo E só pra mostrar pra vocês aqui o meu gear Tá com É, uma square E E o MCK200 Do Kisser Né E aqui tá os pedais Então, olha Testei com todos, tá Testei com todos que eu tenho, no caso Que esse aqui é o Flanger Esse aqui é o Olha, pode jogar delay pra caralho Pode jogar reverb Pode jogar o que você quiser E chorus Vai funcionar Tá Confia aí que é bom Óbvio Não vai, como eu falei Não vai substituir o teu cabo Pô, se você quer aquele Milímetro de som diferente Pô, se você trabalha bem no detalhe Óbvio que não vai dar Entendeu Não vai dar Vai ter diferença Mas é que como eu falei Se o cara não sabe Não vai adivinhar não Então é isso É bem simples como funciona Então Põe um aqui Vamos lá como funciona Põe um aqui na guitarra Põe um lá no pedal Aí você simplesmente segura esse botão Ó, eu vou desligar ele Desliguei Aí aqui ele fica piscando Tá vendo lá Tá piscando Aí você Você vai fazer a mesma coisa Você vai vir aqui Liga aqui E liga o outro Tá Pra carregar Ele vem um Um negocinho ali Um Dois cabinhos junto Pra você colocar num Carregador de celular Deixa lá Cara Isso aqui dura umas duas horas Tranquilo Durou tempo pra caramba Deixa assim Standby Vai gastar Vai gastar igual Bateria Standby E tocando Tá Mas não Gasta igual Descarrega né Aí você põe lá Pra carregar isso aí Mano E é Acho que Talvez Quarenta minutos Talvez Quarenta minutos Talvez carregue tudo Sabe Bem rápido pra carregar Acho que menos que quarenta minutos Dura umas duas horas Pô Deu se brincar legal E custa o que Uns duzentos reais Mais ou menos Não lembro quanto eu paguei Nisso aqui Mas é bem barato Cara Comparando Né O preço do equipamento Vocês costumam comprar Então é isso aí Tá Não sei pra caramba Tô fazendo review Tô fazendo review Porque eu É um Realmente gostei Tá Eu quero avisar pra vocês Que é bom pra caramba Por isso que eu tô fazendo review Então cumprem Cara Dificilmente Você vai Se decepcionar Pra tocar em casa Pra brincar Pra treinar Pra estudar Você não vai ficar andando Com cabo Porrada de cabo A gente sabe que Tem um monte de cabo Né em casa Você pega a guitarra aqui Vai lá pro sofá Toca no sofá Vai pra tica Tranquilo Aí quando você vai tocar ao vivo Você pode Usar ele Se você for querer Dar uma de Ironman E ficar correndo no palco Porra Você pode usar Mas do contrário Você vai usar o cabo mesmo Não vai Né Não vai substituir Como eu falei Então é isso aí galera Qualquer dúvida Avisa aí Chama aí Que eu vou responder Valeu Tchau Obrigado.